O que é mais a minha mãe? 5, 4, 3, 2, 1 Oi, oi Tô gravando Oi, oi, meninas Oi, oi, meninos Hoje tô aqui de novo com a tag Fale Qualquer Coisa Só que dessa vez estou aqui com a minha mãe Da última vez que eu fiz Foi com a minha amiga, a minha xlove O vídeo vai estar aqui na descrição pra vocês, tá bom? E esse vídeo é dedicado a Juliana Santos Um beijão pra vocês, Juliana Porque você pediu pra fazer esse vídeo E vários outros também Então eu estou aqui com a minha mãe Pra poder fazer essa tag Se vocês não sabem como que funciona essa tag Eu vou explicar pra vocês agora E você também, mãe Ouça aí como é que é Vão ter dois participantes ou mais Assim, não importa E vão escolher um tema E aí nesse tema Vão ter que falar Um vai falar uma palavra E o outro vai falar a outra palavra Tipo assim Exemplo Jardim O tema é jardim Aí eu falo Flor, aí a outra pessoa fala Lago, entendeu? Só que tem que falar muito rápido Tipo assim A outra pessoa terminou Você já tem que falar Porque se você gaguejar Tipo assim Ela Lago Lago Entendeu? Você perde E vai ser de cinco Então quem fizer cinco pontos primeiro Ganha, tá? Mas pode ser que Se não der nessas cinco rodadas Se ninguém conseguir fazer os cinco pontos A gente põe mais cinco E assim vai Então eu espero que vocês gostem Não se esqueçam do gostei E vamos lá Vamos lá, né? O tema, gente A gente estava decidindo aqui antes do vídeo E o tema vai ser maquiagem Né, mas Maquiagem Coisa que você adora Então vamos lá Começar a tag, né, gente? Então o tema vai ser maquiagem Quem vai começar? Eu começo porque eu já sou safa nisso Mentira Mas lembra que no último eu ganhei, hein? Hum No último eu ganhei Vamos lá Vamos lá Então agora a gente vai começar E o tema é maquiagem Batom Rímel Perdi Não vale pra mim Mas quero pra ela, gente Eu começo, quase Bom Sombra Demorou demais pra eu poder falar Um a um O placar tá aparecendo aí no vídeo Por algum lugar aí Mas tá um a um Para de pensar Ué, tem que pensar Vai Sombra Delineador Rímel Bronzer Demorou Demorei nada Não demorei nada Você falou Você falou em bronzer Tá bom, vai Qual é o tempo? Não tem isso não Mas não pode demorar muito Tô achando maquiagem muito difícil Tá bom, vai Um a um Então vamos lá Pode repetir? Pode Vai, começa Já foi falado antes? Pode, começa Brilho Brilho da Piau Gloss Perdeu Perdeu 2 a um 2 a um 2 a um 2 a um Para Para Fazer uma lista Tu para Vai fazer uma listinha? Não Agora sou eu Rímel Base Demorou? 3 a um 3 a um 3 a um Gente É a goleada Isso aqui tá igual Isso aqui gente Tá igual a Copa do Mundo No Gol da Alemanha A diferença de idade Tem que levar em consideração A diferença de idade Para eu lembrar Mas você Você é a mais velha Você é a diferença Mais uma que a gente Então Então a diferença Até eu lembrar 3 vezes o tempo Gente, ela tá enrolando Ela tá aí 31 33 32 32 Vai Tá Ela tá enrolando Gente, mas vamos logo Então agora Tá 3 a um Vamos lá Vou começar 1, 2, 3 E você vai fazer começar Pó compacto Rímel Pó translúcido 2 Batom Ai Eu ia falar batom Que raiva Eu ia falar batom 3 A 2 Eu ia falar batom Eu começo Tá bom, vai Demorou que mais Eu começo Se garantindo Morre Desculpa aí Gente Que tô fazendo de rir 4 a 2 Gente Agora é a final Eu acho que eu vou ganhar Acho que eu vou fazer até duas edições Né gente Eu pudei ganhar duas Pra esfregar a cara dela Que eu vou ganhar as duas Isso Bora Tá bom Eu começo então 1, 2, 3 E sombra Lápis Delinador Brilho Labial Valeu Tá bom Tá bom Tá bom Valeu Então vamos lá de novo Continuando Ninguém perdeu Tá Então Lápis para a sobrancelha Prime Base Batom BB Cream BB Cream 5 We are the champions Eu ia falar protetor solar Eu ia falar protetor solar Certo Acho que sim Você falou BB Cream BB Cream É uma base com protetor solar e hidratação Então ela ganhou Ganhou Acabou então Ganhei Ganhei de 5 a 2 Gente Eu sabia que eu ia ganhar Gente Vamos falar que eu sabia que eu ia ganhar Mas ficou muito curtinho o vídeo Então vamos fazer mais um pra vocês Mais uma rodada Então A primeira rodada Eu ganhei Agora vamos para a segunda rodada De 5 também De que? De maquiagem? Não Agora muda Eu não sei mais maquiagem Vamos mudar agora Fruta Fruta Gente A próxima rodada vai ser de fruta Não tem na escola Não Fruta Não tem na escola Não fruta Fruta porque o que tem na escola Dizem frutas correntinhas de glória Ah mas quem é que tem? Eu não lembro Não mas é fruta Vai ser fruta e ponto final Gente ignorem ela Então vamos lá Eu brinco Vai Vamos lá gente Frutas então Quem vai começar? Eu Tá bom Maçã Morango Banana Caju Abacaxi Não 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 Começo eu Melancinha Não Só eu começo agora Tu perdeu Ah é Então vai Abacaxi 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 Melão Melão Peira Abacaxi Uva Morango Maçã Jaca Salada mista Perdeu Que nem na tua idade Eu falei Eu fiz uma listinha Na minha cabeça Do que falar Essa brincadeira da minha época Porque nem eu brincava Bom Bora Então vamos lá Seu de novo É Tá três Óbvia Tamarindo Jabuticaba Ai Pinguim de gente Um A um Não querida Você ainda não fez cinco Você falou jabuticaba Jabuticaba Então agora era você Aí eu fiquei Não Não falei Ah então agora é Um A quatro Eu já to quatro Você já tá quatro Que tristeza né gente Que tristeza pra mim Vai Você Tá bom Um dois três E melão Melão Amacaxi Banana Jabuticaba Uva Feio Eu ia falar Pêssego Mas é isso Eu não pêssego Pego 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 Quatro a dois Não Cinco Vinha Ó gente Vai ter que ter mais uma Pra desempatar Porque ficou um a um Vai ter que ter As coisas que tem na escola Tá Então a próxima vai ser Das coisas que tem na escola Pra poder desempatar Deixa eu ver Porque ela tá com problema Muito cheio Eu acho Coisa que tem na escola Vai começa Coisa que tem na escola Tá bom Eu começo Então Não Começa você Porque você também é o outro Caderno Lápis Livro Borracha Lápiseira Careta Apontando Post-it 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 é nome de loja Não Post-it Que é aquele Desse vinho Sabe que eu comprei Essa semana Acho que eu comprei De papelaria Gente Peraí Peraí Perdi Perdão Não Perdeu não Perdeu não Tá É Redo Banana Oi gente Eu sempre empolgo Tem banana na escola Quem quiser levar banana de merenda Banal Não vale Não vale Banal Tem várias pessoas Bananas 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 Livro Caderno Régua Lápis Lápiseira Caneta Caderno Borracha Fichário Cola Papel Banana 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 de merda Oi gente Eu tenho problemas Com banana Gente Tá saindo banana Do além Na minha cabeça Eu não sei De onde Chega assim De pertinho Tá tendo Muita banana Olha Vamos continuar Tá conta 2 a 1 2 a 1 2 a 1 Eu né Você toma banana toda hora Eu tô 1 Fichário Caderno Folha Livro Régua 3 a 0 3 a 0 3 a 0 3 a 0 3 a 0 Gente, tô perdendo Eu também não sei contar Se não Tinha que anotar Vou me concentrar Vou me concentrar agora Cadê a banana? Banana Ah, tá vendo mentira Ai gente, parece que eu tô combinando Tá acabando com o vídeo Ai gente, eu não gosto Banana Não, não Não, não Tá de paisão Tá de paisão Eu venci Porque na outra Na outra Gente, de fruta Eu ficava falando banana Toda hora Eu pôo a banana Você E aí, o que aconteceu? Eu tive meio que o banana Bora, bora de novo Fez a um Não, tá quanto? Tá 3 a 0 Não, tá 3 a 0 4 a 0 4 a 0 4 a 0 4 a 0 4 a 0 4 a 0 4 a 0 4 a 0 4 a 0 Trápis Perda Lapiseira Borracha Livro Apontador Cadê? Mochila Transferidor Baru Vamos lá, minha Jesus Perdeu Perdeu Tá te parecendo Ai gente, eu perdi Manda cortar Eu perdi Não tô fazendo Tá te fazendo de propósito? Não Não é possível Então olha só Ganhei Você ganhou uma Eu ganhei uma Agora eu ganhei outra 2 a 1 2 a 1 2 a 1 Então gente Então cera Gente, eu morri, tá? Isso aqui é meu espírito Porque eu morri Tá, gente Bons meninas Vai ter revanche Vai ter revanche Se vocês quiserem revanche Porque ela Se vocês quiserem Se vocês quiserem revanche Deixem aqui nos comentários Isabela, eu quero revanche Bela, eu quero revanche Revanche, revanche Revanche pra minha mãe voltar aqui E eu esclanchar ela aqui, gente Porque eu vou treinar Eu vou passar minha vida inteira treinando Eu vou ganhar dela Prestar mais atenção no que tem na escola Então foi esse vídeo Meninas e meninos também Eu espero muito que vocês tenham gostado Lembrando que se vocês quiserem revanche Deixem aqui nos comentários Não se esqueçam de clicar em gostei Um beijão pra vocês E tchau Tchau, mãe Tchau, mãe